A execução de todo o projeto não passou de 5 mil reais. Colocar as calhas, o encanamento e por fim as caixas d'água. Hoje em dia, o William consegue estocar 7 mil litros de água. Sempre quando chove, a gente tem água e por ter uma caixa maior, a gente tem água para o ano inteiro para dar essa manutenção aqui e evitar até esse excesso de água que vai para a rua e causa esses alagamentos aí nas grandes cidades. Antes de entrar na caixa, a água é filtrada por peneira e pano. Evita que a sujeira entre e também o mosquito da dengue. A água sai limpinha, como a que vem da rua, e serve para refrescar os pássaros que são criados soltos, aguar as plantas e limpar a casa e quintal. Como a gente gosta muito de algo mais natural, de ervas e tudo mais natural, você não precisa estar utilizando o cloro, que ali não deixa as ervas crescerem bem, entendeu? E com a água da chuva elas se desenvolvem melhor. Eu utilizo não só a água do enxágue para lavar a casa, como eu também utilizo a água que eu lavo as roupas para lavar tapete no tanquinho, entendeu? Então isso aí eu também evito usar a água tratada para lavar tapete, que é algo que não tem necessidade de água tratada. E assim, as plantas se sentem bem melhor com a água da chuva do que a água com cloro. Eles moram no Parque Ateneu, bairro abastecido pelo rio Meia Ponte, e que quase toda época de seca sofre com a falta ou com o racionamento de água. Além de faltar água, principalmente na época de seca, aqui tinha um outro problema, quando chovia forte, que era alagar todo esse quintal aqui, e demorava para essa água escoar. Então o William teve uma atitude simples e que fez toda a diferença. Qual foi? Eu coloquei brita no quintal, comprei 3, 4 metros de brita e coloquei no quintal para melhorar o escoamento da água. Inclusive você pode ver que aqui nessas pontinhas da parede, eu coloquei duas saídas para o excesso de água que houvesse aqui nessa área escoasse para a rua, mas nunca aconteceu dessa água escoar. Então ficou interessante por quê? Porque toda a água que vem da chuva após alimentar as caixas, ela cai no solo e não vai para a rua. Ela infiltra aqui nessa área e acabou aquele problema de alagamento, você não consegue ver aqui, independente da quantidade de chuva que vem, esse excesso de água no solo aqui não. Ele sempre infiltra e está também alimentando o lençol freático, que é uma parte interessante aí que está cada vez mais escassa a água, nós sabemos disso, e hoje tem essa condição de alimentar também o lençol freático. Quando começa o tempo da seca em Goiás, a vazão do rio sempre baixa muito e fica impossível todos consumirem água como quiserem. A economia é mais do que necessária e ações voltadas para o consumo consciente também. Hoje é difícil você ver a população jateando a água na calçada, o que era comum no passado não muito distante. Hoje o monitoramento da água do Meia Ponte é feito com equipamentos da SEMAD muito mais modernos, então tem mais ou menos o tempo real de quanto que essa água está baixando, isso facilita a tomada de decisão. O trabalho deu certo e em 2020 foi bem diferente de dois anos atrás, em que faltou água até para o consumo do básico. Mesmo assim, as ações não podem parar. Existem vários estudos, está sendo feito o plano de bacia do rio Meia Ponte para a gente saber a realidade do rio mesmo, é um plano que o estado está fazendo, para a gente ver se vai precisar fazer barragens no Meia Ponte. Porque a gente ficar todo ano dependendo dessa água só que passa, a gente não tem uma segurança hídrica maior. Então a gente tem que ter meios de segurar essa água para poder utilizar ela no período de seca. E dentro da nossa casa também. Imagina se todas tivessem uma captação de água assim? Com certeza muitos problemas seriam evitados. E o meio ambiente teria muito mais força para sobreviver pelas próximas décadas. Afinal de contas, não adianta só cruzar os braços e cobrar do poder público. Quando ele teve a ideia de comprar essa caixa dos 5 mil litros, eu admito que no início eu falei assim, nossa, mas é muito grande, não há necessidade dessa caixa desse tamanho. Mas assim que chegou e a gente colocou, a gente falou, não, ficou perfeito. Utilizou um espaço que estava perdido para a gente utilizar a água e agora a gente tem água para o ano inteiro. E agora? E agora?